Hoje no Saber Direito, o assunto é licitação, pregão e pregão eletrônico. Quem te explica tudo sobre a matéria é o especialista em administração pública Franklin Andrejanini. No curso, ele ensina as finalidades, características e regras de cada uma das modalidades. Assista agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Franklin Andrejanini e nesse módulo do Saber Direito, trabalharemos a matéria importantíssima do pregão e pregão eletrônico. Meu nome é Franklin, como já disse, e trabalho com licitações na prática, profissionalmente falando, assessorando empresas que trabalham com licitação, vendendo e comprando coisas do governo federal e também do Distrito Federal. Eu trabalho com licitações em faculdades, dando aula e também no concurso público, no dia a dia das aulas, dos preparatórios aqui em Brasília. Quando falamos em licitação, existe uma série de conhecimentos que nós já trabalhamos nos módulos anteriores. O importante para falarmos do pregão é voltarmos apenas no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. No artigo 37, inciso 21, estabelece que a licitação é um procedimento importantíssimo, se não dizer vital, para as compras públicas. Então, por essa razão, nós temos a primeira lei que foi elaborada, a lei de licitação, a lei geral de licitação, que é a lei 8666, de 1993. O grande problema é que a lei 8666, de 1993, traz as normas gerais sobre licitações. E como nós já falamos, a lei 8666 traz cinco modalidades. Concorrência, tomada de preços, convite, leilão e concurso. Essas cinco modalidades, então, segundo a própria 8666, que é de 1993, ela estabelece-se como as únicas modalidades de licitação existentes. O que acontece? Quando nós temos cinco modalidades utilizadas por muito tempo, nós começamos a perceber o quê? Os seus defeitos, seus entraves, seus problemas procedimentais. Podemos falar, por exemplo, na modalidade de concorrência, onde nós podemos levar algumas concorrências, como, por exemplo, do aeroporto de Brasília, que demorou quase dois anos para que a parceria público-privada fosse efetivada. Então, são modalidades demoradas, rigorosas e com um custo muito alto para a administração. Então, na década de 90, após a edição da 8666, com a criação da Anatel, dentro da lei geral de telecomunicações, há a previsão da criação de uma nova modalidade de licitação. Aí já ventila-se o termo pregão. Eu tive a honra de conhecer algumas pessoas que participaram do processo original da criação da modalidade de pregão. E é muito interessante a ótica de análise que eles tiveram para poder criar a modalidade. E a ótica foi simples. A ideia básica da modalidade de pregão sempre foi o quê? Em primeiro lugar, a simplicidade. Nós precisávamos de uma modalidade simples que tratasse o assunto compra pública de uma forma adequada, de uma forma célere, mas sem perder a segurança jurídica por trás de qualquer procedimento público. É aí que acontece a magia, que é o quê? A participação do licitante, a oralidade. A oralidade vem como um dos fundamentos do pregão. Porque o participante da modalidade de pregão, ele poderá interpor recursos, fazer impugnações, ele poderá participar verbalmente no caso do pregão presencial. Então, quando falamos dessa oralidade, perceber a presença física desse licitante e a participação atuante dele mesmo, ele ali tentando, fazendo uma proposta menor que o outro, propondo impugnações, questionando a conduta do pregoeiro. Então, esse é um dos fundamentos também do pregão. O terceiro fundamento do pregão era a velocidade. Nós temos a simplicidade com a falta das formalidades exteriores e desnecessárias. A gente deu uma enxugada na modalidade. Quando nós falamos em velocidade, precisava fazer alguns ajustes dentro da modalidade. E quais eram os ajustes necessários? Em primeiro lugar, eles inverteram as fases. A gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho. E segundo, eles tiraram a grande quantidade de recursos que as modalidades outras tinham, como, por exemplo, se você analisar a tomada de preço, a concorrência, você tem uma grande quantidade de recursos, possibilidade de recursos entre as fases. E no pregão, coloca-se apenas um recurso ao final. Então, com tudo isso, faz com que o pregão seja a vedete da eficiência administrativa na década de 90. Só que ela não se torna modalidade nacional antes de 2002. Só em 2002, o pregão se torna uma modalidade nacional. Até então, temos ali um breve histórico de 96 até 99, dentro da Anatel, foi feito alguns ajustes, etc. Depois de algum tempo, se torna um decreto. Esse decreto estabelece a modalidade pregão para o âmbito da administração pública federal. E apenas em 2002, nasce o pregão para todo o país. Então, é muito interessante porque hoje o pregão é uma das modalidades e um dos fatores de mais economia para a administração pública. Porque é através dele que você tem a situação básica de colocar vários licitantes em um mesmo espaço, seja ele virtual ou presencial, e fazer com que eles se debatam. E nesse debate, tenhamos para o poder público a proposta realmente mais vantajosa. Porque, como a gente fala no dia a dia, é um olhando no olho do outro. É aquela situação de um olhar, olha, a sua empresa deu uma proposta de 10 reais para essa caixa de canetas, eu vou dar uma de 9,90. E o outro já, paralelamente, eu falo, vou dar uma de 9,80. Proposta de 9,70. Então, é essa versatilidade do pregão que faz com que seja a modalidade vedete da eficiência administrativa. É muito bom salientar que a modalidade pregão também traz dentro dela um breve histórico sobre a sua formatação. Bom, acabei de comentar com você que houve um decreto federal, que é o decreto 3555 de 2000, que estabeleceu o pregão como modalidade licitatória no âmbito federal. O decreto é de 2000 e a lei é de 2002. E dois, algumas pessoas me perguntam em sala, Franklin, como é que um decreto pode regulamentar uma lei que não existe? Na verdade, o decreto regulamentava a medida provisória que estabeleceu o pregão no âmbito federal. Posteriormente, quando essa medida provisória é convertida em lei nacional, aí o decreto passa a regulamentar essa lei nacional. Então, é um caso bem curioso, que o decreto 3555 de 2000, ele é um decreto que regulamenta uma lei que é posterior à edição do decreto. É engraçado, é uma curiosidade interessante. Um outro ponto importante do pregão que nós precisamos analisar é que, da sua estrutura, nós temos a abrangência dessa norma. Vamos lembrar algumas características aqui, características especiais para quem está estudando aí para concurso público. Primeiro ponto, o pregão é uma lei ordinária. Então, de todas as categorias normativas, leis complementares, leis delegadas, emendas constitucionais, nós temos no pregão a lei mais simples que existe. Uma lei facilmente, facilmente alterável. Com uma outra lei ordinária, você altera. E o quórum necessário para a votação é um quórum também simples. Então, nós temos uma lei ordinária, primeiro ponto. Segundo ponto, essa lei ordinária tem âmbito nacional. Quem estudou para concurso sabe que existe uma grande dificuldade em algumas pessoas entenderem o que é uma lei nacional e o que é uma lei federal. Vamos relembrar que lei nacional, porque realmente é para todo o país. E lei federal, hoje, entende-se a doutrina, a majoritária entende dessa maneira, que só se aplica à União. No caso do pregão, nós temos uma lei ordinária nacional. Terceira característica. O pregão é considerado por alguns doutrinadores como uma lei geral. Mas para concurso público, o conhecimento que você tem que ter gravado aí na sua mente é que o pregão é uma lei específica. Tudo bem? Ele é uma lei geral de licitação no sentido de que a União somente que pode falar sobre lei geral. Então, a União vai lá e cria o pregão. Ah, então o pregão é uma lei geral de licitação também. Mas nós temos que lembrar que frente a 8666 é uma lei específica. O pregão frente a 8666, a lei 10.520 de 2002, frente a lei 8666 de 1993, é uma lei específica. O que significa isso? Que a lei 10.520 acaba alterando alguns pontos da 8666. Quais são os pontos que são alteráveis pela lei 10.520? Bom, a 8666 fala que nós só temos apenas cinco modalidades licitatórias. E a lei 10.520 cria essa nova modalidade que é o pregão. Então, é um dos exemplos aí dessa derrogação, dessa alteração tácita. A remenêutica jurídica estabelece que, quando uma lei posterior regulamentando o mesmo assunto, acaba alterando a lei anterior. Ela altera se ela é mais nova, ela altera se ela é mais específica. Então, o pregão altera por esses dois fundamentos. O pregão é uma lei mais nova, que é 8666. O pregão é de 2002, 8666 de 1993. E porque ela é mais específica, que é 8666. Tranquilo, então? Outro ponto importante aqui. Algumas pessoas perguntam se o pregão é uma modalidade obrigatória ou alternativa. Bom, nós temos um problema aqui. A lei 10.520, no seu artigo 1º, estabelece que poderá ser utilizada a modalidade pregão. Poderá. Se eu digo que uma coisa é possível, eu não estou dizendo que ela é obrigatória. Estou dizendo que ela é facultativa. Se a lei 10.520, por ser uma lei ordinária nacional, estabelece que o pregão é uma modalidade alternativa, eu preciso saber se ela é alternativa frente a quais modalidades de licitação. Então, é simples você fazer a comparação. Se eu tenho a modalidade pregão aqui, eu tenho as cinco modalidades de licitação da 8666 aqui. Eu tenho na 8666 concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. E eu tenho a modalidade aqui, pregão. Modalidade pregão é alternativa frente às cinco modalidades da lei 8666. Mas quais modalidades eu estou me referindo? Apenas as modalidades comuns. Então, eu já vou reduzir esse rol. Eu tiro leilão e concurso e deixo aqui apenas concorrência, tomada e convite. O leilão, então, e o concurso, eu tiro. Então, fica pregão, alternativo frente à concorrência, tomada e convite. Então, pela lei 10.520, eu poderia utilizar concorrência ou pregão, poderia utilizar tomada de preços ou pregão, poderia utilizar convite ou pregão. Qual que é o problema? Bom, nós sabemos que a competência para editar normas gerais sobre licitações é da União. Então, só a União pode fazer lei geral. Mas nós temos como competência concorrente legislativa os Estados, por exemplo, podendo legislar sobre licitação. Então, por exemplo, nós temos na União um decreto, que é o decreto, como eu já comentei, 3.555 de 2000 e o decreto 5.450 de 2005, que estabelece que o pregão é uma modalidade obrigatória. Na verdade, uma curiosidade interessante é que não é completamente, não existe dentro da 10.520 a palavra obrigatória. Mas, se você perceber no artigo 1º, a 10.520 fala poderá. O decreto 5.450 fala que ela deve ser utilizada. Então, o que nós tiramos de tudo isso? Para todas as entidades federativas que não tenham decretos que regulamentam a Lei 10.520, que não tenham decretos que regulamentem o pregão, simplesmente eu direi, pregão é uma modalidade facultativa. Se você fizer concurso público em um município, qualquer município do Brasil, e lá não tiver um decreto regulamentar, vale o que está no texto da 10.520. Pregão, modalidade facultativa. Agora, se você fizer um concurso federal, um concurso para o STF, um concurso para o Senado, um concurso para a AGU, qualquer concurso público, você sabe que a União tem regulamentação. E qual, o que diz a regulamentação da União? Diz que o pregão é obrigatório frente às três modalidades de licitação comuns da 8666. Então, num conflito entre concorrência e pregão, uso o pregão. Num conflito entre tomada e pregão, uso o pregão. Num conflito entre convite e pregão, uso o pregão. Ficou claro isso, senhores? Por essa razão, o que nós temos que ter em nossa mente? Que o pregão, então, ele só é alternativo para quem não regulamentou o contrário. Porque o que vale é o texto legal. E o texto legal é o artigo 1º da lei 10.520. Aí, nós temos aquele problema, né? Professor Franklin, quando eu vou utilizar o pregão? Quando haverá o conflito? Quando a aquisição for voltada para a compra de bens e serviços comuns. Por essa razão, o questionamento sobre o que é um bem e um serviço comum. O histórico é bem interessante. O Decreto 3555 de 2000, que eu já estou citando ele algumas vezes aqui, e vamos citar mais. O Decreto 3555 de 2000 tinha, em um dos seus anexos, uma lista do que era bem e serviço comum. Por exemplo, material de limpeza, que boa, papel higiênico, produto como sabão, rodo, pano, saco de lixo, material de expediente, lápis, caneta, clipes de papel, o próprio papel, arrismo de chamex, que a gente sempre fala marca, não fala o produto. Não é isso? Medicamentos, né? Por exemplo, eu tenho um grave problema de enxaqueca. Tem semanas que eu passo 10 dias com dor de cabeça. É uma coisa muito interessante, muito gostosa, né? E quem tem problema com dor de cabeça, ele já tem um certo conhecimento que todos os medicamentos de dor de cabeça têm a mesma composição. Então, quando eu falo em medicamento de dor de cabeça, cedalgina, todas essas marcas que existem no mercado, eu estou falando de cafeína, nidra, de pirona sódica e veículo QSP. É isso que vai ter lá. Então, quando eu digo que eu posso comprar medicamento através do pregão, eu estou falando que eu vou comprar esses componentes ativos, não importa o nome. Então, o que é um bem comum? Bom, eu gosto muito da definição do ex-presidente do TCU, o doutor Benjamin Ziller. Ele diz o seguinte, ele fala, olha, bem serviço comum é tudo aquilo que você compra em prateleira. Tem na prateleira bem serviço comum. Então, você que está aí sentado no seu computador, na sua casa, talvez de manhã, tarde, à noite, de madrugada, olha ao seu redor. Olha as lâmpadas que te cercam, o sofá que você comprou, a televisão que você tem, o computador, o notebook, caixinha de som, o teclado, a cadeira que você está sentado, a roupa que você está utilizando, o suco, talvez que você está tomando aí. Tudo isso é bem comum. Por quê? Porque são bens padronizáveis. Você tem 30 marcas que fabricam cadeiras parecidas, 30 marcas que fabricam mesas, que fabricam computadores, que fabricam lâmpadas. Então, por essa razão, por essa razão, nós temos no bem comum aqueles bens padronizáveis, combustíveis, medicamento, material de expediente, material de limpeza. Também podemos falar em serviço comum. Por exemplo, nós temos no serviço de segurança patrimonial um serviço comum. Aqui em Brasília, por exemplo, você tem 20 empresas que trabalham com segurança patrimonial. E essa segurança patrimonial é uma segurança de pessoas treinadas, capacitadas, que têm treinamento, etc. Então, como eu tenho 20 empresas que fazem a mesma coisa, vou comprar serviço de quem? Vou comprar serviço das mais baratas. Porque o pregão, ele está preocupado com o quê? Com o preço. Ah, professor, significa que o pregão não compra qualidade? Qualidade? Não, entendam. Qualidade é pré-requisito. Você estabelece a qualidade preteritamente, como condição de entrar no processo habilitatório. Mas, na hora de julgar, eu julgo a proposta do preço. Então, por essa razão, por essa razão, o que são bens e serviços comuns? Essa é a pergunta que nós responderemos agora. Então, vamos agora à primeira pergunta desse bloco. Como, então, nós teremos os fundamentos, as informações mais importantes do pregão? O que caracteriza ele como modalidade essencial? Bom, em primeiro ponto, em primeiro ponto, como professor, eu coloco, que é a simplicidade. Depois, a velocidade. E a velocidade tem dois fundamentos básicos. A exiguidade de recurso, que você tem apenas um recurso no pregão, e a invenção de fases. Terceira característica importante, a oralidade. Então, voltando, simplicidade, velocidade e oralidade. Oralidade vem da participação do licitante, pessoalmente com o pregoeiro, conversando mesmo. Coisa que não acontecia em outras modalidades. Então, por essas e por outras características, o pregão realmente é a modalidade mais flexível, mais, diria, eficiente que existe hoje, de todas as sete modalidades existentes. Então, gente, estávamos falando, então, sobre o que são bens e serviços comuns. Espero que tenha ficado bem claro que são os bens facilmente padronizáveis, facilmente comparáveis. Nem a minha aula é um serviço especial. A minha aula hoje, treinamento, capacitação, que a gente faz para órgãos públicos, ela é considerada já um serviço comum. Por quê? Lembra? Um objeto padronizável e um objeto facilmente comparável. Ah, mas não tem como comparar uma aula com a outra. Eu sei, mas para comprar, você tem que comparar. Por essa razão, a gente tem como fundamento básico dos bens e serviços comuns isso. Então, para a gente fechar essa ideia, essa ideia agora que trabalhamos, o pregão, então, para o país inteiro, de acordo com a lei, é uma modalidade facultativa. Tudo bem? Qualquer entidade federativa que tenha regulamentado ao contrário, como a União, estabelece o pregão como modalidade obrigatória. Só que essa modalidade obrigatória só é obrigatória quando a compra for voltada para bens e serviços comuns. Isso é muito importante deixar claro na sua mente. Eu só utilizo o pregão para comprar e comprar coisas comuns. Tranquilo, então? Na hora que eu estava falando sobre bens e serviços, eu citei os computadores. Então, cabe aqui a gente fazer uma pequena ressalva. Ressalva, não. A gente tentar reenfatizar a seguinte ideia. Você que estuda para concurso público ou trabalha com licitações na prática, já deve ter lido que na 8666, a compra de bens e serviços de informática só pode ser feita mediante a utilização do tipo de licitação técnica e preço. Aí você fala, bom, computadores, impressoras, softwares, bancos de dados, storage, background, todos esses serviços você só pode comprar na 8666 através do tipo de licitação técnica e preço. O problema que hoje, vamos entender, por que a 8666 coloca dessa maneira? Gente, vamos parar para pensar no seguinte. Quem aqui tinha ou trabalhava com computadores em 1993? Eu trabalhava. Eu, com muito orgulho, trabalhava como programador em microcomputador. Trabalhava com a linguagem Clipper. Em 1993, nós tínhamos poucos modelos de microcomputadores no Brasil. Nós tínhamos, basicamente, a Itautec, nós tínhamos o CP500 do IBM, nós tínhamos ali alguns computadores que viam montados do Paraguai. Então, qual é a ideia? Não havia uma capacidade de você comparar um computador com outro computador. Era muito diferente as configurações e os benefícios. Diferente do que acontece hoje. Hoje, por exemplo, se você vai no IP Mercado, você encontra lá 10 marcas de computadores, de notebooks, com a mesma configuração. E3 500 com 8 de RAM. 14 polegadas do monitor. Você encontra 10, 15, 20 fabricantes com produtos similares. Então, você tem como fazer comparação. Em 1993, não tinha. Então, quando a 8666 estabelece isso, é uma outra coisa que você tem que tomar cuidado para o concurso público. Se perguntar, de acordo com a lei 8666, compra de bens e serviços de informática, como que é feita? Técnica e preço. Mas, se utilizarmos a lei 10.520, colocar de acordo com a 10.520, você vai comprar bem serviço de informática através do menor preço. Toma muito cuidado com isso. Uma outra dica importantíssima é que, quando no edital vem apenas licitação, significa que ele está abordando tudo. Então, se no edital que veio licitação perguntar como se compra bem serviço de informática, você vai utilizar o quê? Menor preço. Então, revisando. De acordo com a 8666, bem serviço de informática, estamos falando de técnica e preço. De acordo com a 10.520, menor preço. Não falou nada, menor preço. Tranquilo, senhores? Ótimo. Vamos continuar, então, falando de algumas outras características do pregão. Primeiro ponto é o tipo de licitação. Tipo de licitação na modalidade pregão é sempre menor preço. Não tem exceção. Porque no direito sempre tem essa coisa. Não, tem uma exceção, tem uma vertente, tem outro treinador. Aqui não tem, porque é letra da lei. No pregão eu compro bem serviço comum, pelo menor preço. Então, quando falamos de compra pelo menor preço, é muito comum nós que trabalhamos com capacitação ouvir a seguinte frase. Olha, pregão só compra coisa ruim. Caneta não funciona, o café é amargo, a régua, o destacatexto não funciona, o liquid paper, aquele para a gente poder corrigir, é só água. Bom, nós temos que entender uma coisa. O grande problema do pregão não é o pregão. O grande problema do pregão é uma coisa, é uma matéria, inclusive, do direito administrativo que nós chamamos de gestão de contrato público ou gestão de contrato administrativo. O que significa isso? Nós temos, basicamente, três etapas na formatação de uma licitação. Você tem a fase interna, você tem a fase externa e você tem a fase da gestão do contrato ou fiscalização da execução. Na fase interna, eu tenho que estabelecer o que eu preciso. Ah, eu preciso comprar material para escritório. Tudo bem? Tudo bem. Que tipo de material que eu preciso? Eu faço uma lista. Qual é a qualidade desse material? Como eu vou oferir a qualidade de alguma coisa? Porque, veja bem, na fase externa, que é a modalidade propriamente dita, eu só julgo o preço. Eu vou comprar o objeto pelo menor preço. Então, quem tem que definir a qualidade do objeto não é o pregoeiro. O pregoeiro não monta edital, o pregoeiro não monta termo de referência. O pregoeiro faz o quê? Ele julga. Ele administra o procedimento da competição. Quem tem que definir a qualidade desse objeto é as comissões pretéritas da fase interna. Aquela comissão que vai estabelecer quais produtos eu vou comprar, quantos produtos eu vou comprar, qual é a qualidade desses produtos. Lembremos, eu não estou falando aqui de marca, estou falando aqui de qualidade. Eu posso pedir prova. Vocês imaginem, por exemplo, eu sou do Mato Grosso, meu amado estado do Mato Grosso. Sou cuiabano. Lá em Cuiabá, nós temos um clima bastante tropical, para ser simpático. Eu estou falando de uma média de calor de 40 graus. Eu digo isso porque, às vezes, eu já cheguei em Cuiabá. Às 22h40, eu estou 34 graus saindo do aeroporto de Várzea Grande. Então, qual é o raciocínio aqui? Se eu tenho que estabelecer uma qualidade, por exemplo, da compra de uniforme para o pessoal que trabalha dentro de alguma Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, no estádio Mato Grosso. Eu faço o edital, um monte de referência, o uniforme é assim, assim é assado, eu quero esse tecido. Só que com essa grande gama de importações, China ganhando todo mundo, etc., o que eu faço? Eu peço uma amostra do tecido. Então, eu falo para o licitante que a condição para ele poder participar é ele me trazer uma amostra. Eu quero pegar o tecido. E quando o uniforme ficar pronto, eu vou comparar o tecido recebido da amostra com o uniforme pronto, para ver se é aquilo mesmo que eu queria. Então, por essa razão, por essa razão, essas reclamações sobre o pregão são completamente infundadas. O que falta é uma boa gestão do contrato administrativo. Vai comprar computador? Tem que verificar tudo antes. Tem que verificar o clock, a memória, a assistência técnica. Tem computadores que esquentam muito, tem computadores que dão muito problema. Tem que verificar tudo isso antes de lançar o edital. Porque uma vez lançado o edital, nós julgaremos o objeto apenas pelo menor preço. Então, enfatizando, pregão utiliza como tipo de licitação exclusivamente o menor preço. Outro ponto importante. No pregão, nós temos a compra de qualquer valor. Qualquer valor. Eu não tenho piso nem teto. Eu posso comprar no pregão, por exemplo, eu posso comprar no pregão combustíveis, 20 milhões de reais de combustíveis. Eu posso comprar no pregão, por exemplo, 5 milhões de reais em pneus para a polícia militar. Vamos imaginar que nós temos uma frota bem definida. Aqui em Brasília, basicamente, é uma pajirufu, um Fiestas antigos. Então, tem os carros ali. Então, você tem já o tipo de pneu que você vai comprar. Compra pelo pregão. Porque o pneu tem todo um dimensionamento específico, a qualidade da borracha. Lembremos que nunca podemos escolher marca. Óbvio. Se eu tenho três pneus Pirelli e tenho que colocar apenas um para complementar, eu tenho que trocar pelo menos os dois da frente, por exemplo. Então, tem que ser o mesmo desenho. Então, salvo esses detalhes de garantia, de continuidade, etc., o pregão, ele sempre vai utilizar o menor preço. E esse menor preço, lembremos, não se analisa a qualidade. E pode ser qualquer valor. Tranquilamente, então? Beleza? Vamos seguindo. Então, olha só. Existem algumas vedações à utilização do pregão. Essas vedações, esses vedações na Lei 10.520 e nos decretos. Qual que é o grande problema? Como os decretos são específicos daquela entidade federativa, nós não podemos comentar, não podemos comentar, é o decreto como se fosse a lei. Então, primeiramente, eu vou colocar as vedações que a Lei 10.520 coloca. Beleza? Então, antes da gente falar sobre essas vedações, eu gostaria de responder a segunda pergunta. A segunda pergunta desse bloco. Vamos lá? O que são bens e serviços comuns? Nós já vimos isso há alguns minutos atrás. Bens e serviços comuns são aqueles bens facilmente padronizáveis e comparáveis. Como assim, Franklin? São aqueles bens que, como diz o ex-presidente TSE1, Benjamin Zin, você encontra numa prateleira. Você vai no supermercado, qualquer hipermercado, por exemplo, você quer comprar um notebook para poder trabalhar em casa. Você tem lá dez marcas diferentes. Você vai comprar, por exemplo, um pendrive. Você tem dez marcas parecidas. Televisão, geladeira, máquina de lavar. Todas as fábricas têm, em alguns produtos, a similaridade das especificações. Máquina de 8 quilos. Você coloca lá dez marcas com máquinas de 8 quilos. Geladeira de 320 litros. Você tem lá dez marcas 320 litros. Serviços, como, por exemplo, serviços de limpeza e conservação. Você tem dez, vinte empresas que fazem a mesma coisa. Então, todos esses serviços e bens são considerados comuns, porque eles são facilmente padronizáveis e comparáveis. Ok? Ok. Então, continuando. Voltaremos, então, para falar no tópico que tínhamos parado quando respondemos à pergunta. E o tópico era as vedações da Lei 10.520. Nós temos três vedações. Primeira, uma diferença básica entre o pregão e as modalidades da 8666 é que lá na 8666 você tem o seguinte procedimento. Publicidade, habilitação, classificação e julgamento, homologação e adjudicação. Ou seja, na 8666 você habilita todo mundo, todo mundo, e depois você vai fazer o julgamento do preço. O pregão inverte. O pregão primeiro quer fazer o julgamento da proposta de todo mundo para depois habilitar. Isso traz algumas inseguranças para quem não tem experiência com pregão. Principalmente quem sempre utilizou 8666. Então, é hora de você falar para ele, fica tranquilo. Ah, alguns podem falar, ah, mas e se a pessoa fizer uma proposta indevida, inexequível, exorbitante, não tiver toda a documentação e fica atrapalhando na hora de dar o lance do preço? É simples. Você aplica a punição, abre o processo administrativo. A 8666, fonte subsidiária da 10.520, está lá para isso. Advertência, multa, suspensão, declaração de inidoneidade. Não tem problema, você aplica a punição. O que você tem que lembrar da 10.520 é simples. Olha, a lei proíbe a exigência do pagamento de garantia para você oferecer proposta. Então, qualquer um pode oferecer proposta. É proibido que você cobre algum tipo de valor para essa pessoa fazer isso. Primeiro ponto, primeira vedação. Então, é o quê? Proibido a exigência de garantia de proposta. Segundo ponto importante, nós temos aquela situação de algumas prefeituras do interior ainda praticam isso. Eu faço algumas capacitações no interior da Bahia, no Tocantins, inclusive no Mato Grosso. E nessas capacitações é muito interessante você ver o seguinte procedimento. O cara pega ali o edital, encaderno o edital, coloca lá o logo da prefeitura e o que ele faz? Ele diz para os fornecedores que ele só aceitará a inscrição do fornecedor se ele comprar o edital daquela prefeitura. Então, o que ele está fazendo? Exigindo a aquisição do edital como condição de participar. E o que é mais engraçado, que às vezes os valores são valores exorbitantes. Já vi situações do indivíduo cobrar R$ 300 para poder vender um edital de alguma licitação de uma prefeitura. Aí você pensa comigo, um empresário que não tem conhecimento do procedimento listatório, vê uma oportunidade de vender ali R$ 400, R$ 700, R$ 3 milhões de reais, por exemplo, de imóveis para a prefeitura. E ele olha aquele preço de aquisição do edital a R$ 300, ele fala, é uma micharia. Ele paga R$ 300. E nisso, aquele agente público em probo, às vezes, faz 20, 30 inscrições. Aí pensa comigo, 30 inscrições, 30 compras de edital a R$ 300. Eu estou falando de R$ 9 mil. Isso brilha os olhos de qualquer pessoa. Então, o que a Lei 10.520 estabelece? É proibido estabelecer a aquisição do edital como condição de participar. É proibido exigir a aquisição do edital como condição de participar. Aí você me fala, mas por quê? Porque hoje em dia, você pega um celular e baixa o PDF do edital. Hoje em dia, você vai numa lan house, imprime. Você não precisa estar comprando aquilo na prefeitura. Você tem a democracia do acesso à informação. Então, por essa razão, é importante a gente estabelecer que no pregão é proibido exigir a aquisição do edital como condição de participar. Outro ponto importante é que também, quando se vende... Então, vamos deixar bem claro o seguinte, a prefeitura pode vender o edital? Algumas pessoas acham que não. Por causa do artigo 5º. Errado. Pode vender sim. Só que quando ele vende, ele só pode vender pelo preço do valor da cópia. Hoje, 2015, um valor de uma cópia, hoje numa lan house, estamos falando de quê? Estamos falando de 15 centavos, 25 centavos no máximo. 25 centavos eu já acho caro. Então, quando a gente fala desse valor, os órgãos públicos, eles podem fornecer. Aí você fala, Franca, mas qual é a finalidade de um órgão público fornecer um edital para fornecedores? É simples, gente. Em 2002, quando o pregão é editado, nós temos uma situação bem curiosa. Nós não tínhamos uma democracia na aquisição de impressoras, na aquisição de computadores. Então, às vezes, é mais fácil para o empresário chegar lá e comprar o edital. Paga ali 10, 15, 20 reais, compra o edital e leva para a empresa. Dá para o funcionário que vai cuidar da licitação, dar uma lida e ver qual é o teor da licitação. Entendemos aqui o raciocínio? Então, para fechar, são três proibições. Primeiro, é proibido a exigência de garantia de proposta. Segundo, é proibido a exigir a aquisição de edital como condição de participar. Terceiro, eu não posso cobrar nada do licitante, a não ser locação de equipamentos, computador e impressor, ou, no caso da venda edital, o preço do custo da cópia. Tranquilo, então? Ótimo. Então, agora, a gente quase nos momentos finais aí, vamos falar sobre a inversão de fases. Vamos deixar bem claro o seguinte. Eu já falei sobre isso alguns minutos atrás. A 8666 estabelece o quê? São, basicamente, cinco passos. Publicidade, habilitação, classificação e julgamento, homologação da licitação e adjudicação, que é a entrega simbólica do objeto do contrato. 8666, cinco passos. 10,520. Mesmo procedimento. Faz a publicidade, só que aí eu inverto. Em vez de eu habilitar todo mundo, o que eu vou fazer? Analisar todas as propostas. Vejo todas as propostas. Quando eu analiso as propostas, eu faço uma lista classificatória. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto colocado. Só que eu pegarei o envelope de documentação só do primeiro. Aí, abro o envelope do primeiro colocado para poder habilitar. Se o primeiro colocado não tem toda a documentação, eu passo para o segundo colocado. Esqueço primeiro o seu preço. Esqueço primeiro o seu preço. Se o preço dele foi R$10, esquece o preço. Segundo colocado, R$11. Ah, mas ele também não tem toda a documentação. Terceiro colocado. Terceiro colocado, R$12. Ele tem toda a documentação. Aí, o pregoeiro tem um benefício muito interessante. Daí vem a ideia da flexibilidade. O pregoeiro poderá negociar com o terceiro colocado. O primeiro colocado, que foi inabilitado, o valor da proposta dele era R$10. R$10 apenas. E o terceiro colocado, R$12. Aí, você fala, mas Frank, R$2? Tudo bem, e se eu estiver falando de 20 mil caixas de caneta para a Secretaria de Educação? 20 mil caixas de caneta. A R$2, eu estou falando de uma diferença de R$40 mil. Então, o pregoeiro pode fazer o quê? Ele pode negociar com o fornecedor. Fornecedor, perceba, eu tenho um problema aqui. Eu tinha uma proposta de R$10 vencedor. E agora, você, que tem toda a documentação, tem uma proposta de R$12. Vamos abaixar um pouco esse preço? Gente, e os pregoeiros hoje são bastante muquiranas. Eles tentam jogar lá embaixo o lucro do fornecedor. Eu sei que tem margem, eu sei que você pode abaixar mais. E aquelas frases montadas que eles aprendem nos cursos de capacitação. Então, vamos entender uma coisa. O fornecedor não é obrigado a aceitar a proposta do pregoeiro. Mas o pregoeiro também não é obrigado a aceitar aquela proposta de R$12, não. O é professor, mas ele é o vencedor, eu sei. Mas o pregoeiro pode motivadamente declinar da aceitabilidade da proposta. E o que isso significa? Que ele pode falar, esperávamos contratar pelo menos por R$11. R$12, para mim, é licitação fracassada. E acabou o procedimento. Olha que interessante. Então, é uma negociação mesmo, onde nenhuma das partes é obrigada a aceitar. Mas, óbvio, todo mundo quer fechar o negócio com o poder público, porque a quantidade, o volume é muito alto. Ficou claro, então? Então, a inversão de fases continua. No pregão, nós temos, então, a publicidade. Depois, a análise das propostas. E aí, a habilitação. Terminou a habilitação, todo mundo sabe que nós temos o período de negociação. Período de recurso. E aí, todo mundo fala. Bom, agora vem a homologação, né, professor? Não. O pregão também inverte a sequência da homologação e da adjudicação. No pregão, primeiro se adjudica e depois homologa-se. No pregão, primeiro adjudica-se, depois homologa-se. Então, por essa razão, na modalidade pregão, nós temos duas inversões de fases. Primeiro, nós invertemos. Primeiramente, é a análise das propostas, depois a habilitação, é a primeira inversão. E a segunda inversão é, primeiro nós temos a adjudicação e depois nós temos a homologação. Ok? Bom, falamos sobre negociação, agora precisamos falar um pouco sobre recursos no pregão. O ponto mais importante sobre o recurso é o prazo. Se você quiser fazer um recurso no pregão, você vai ter que fazer o pedido na hora. Pregoeiro terminou a negociação, faz uma pergunta para todo mundo ali. Alguém quer fazer recurso? Alguém levanta a mão. Eu quero fazer recurso. Tranquilo? Ao pedir, você fala apenas o teor. Pregoeiro, eu quero fazer um recurso sobre isso, sobre aquilo. E você terá três dias. Três dias para apresentar o teor do recurso. O papel, tudo arrumadinho. Então, vamos concentrar aqui. Presta atenção. Eu peço o recurso na hora. E entrego em até três dias. Ficou claro isso? Peço na hora. E entrego em até três dias. Em prova, geralmente, como cai, é muito natural em prova ele fazer o quê? Ele fala, ah, o recurso eu posso pedir em até três dias. Errado. Errado. Peço na hora. E entrega em até três dias. Um outro ponto muito importante sobre a modalidade pregão é a adjudicação. Por quê? Na adjudicação normal, quem faz na 8666 é a comissão permanente de licitação. Mas aqui no pregão podem ser duas figuras distintas. Após a fase de recurso, veja bem, a regra de adjudicar é o pregoeiro. Então, no pregão, quem adjudica em regra é o pregoeiro. Ficou claro isso? Beleza. Agora, se houver um recurso contra o pregoeiro e esse pregoeiro aceitar o recurso, ele adjudica também. Se eu faço um recurso contra o pregoeiro, ele fala, não, você tem razão, licitante. Você tem razão. Vamos voltar. Vamos anular uma fase. Vamos refazer esse procedimento. Então, o pregoeiro adjudica em duas situações. Uma, se não tiver recurso. Outra, se havendo recurso, ele aceitar o recurso e resolver o recurso ali na hora. Aí, nesse caso, o pregoeiro adjudica. Agora, qual é o problema? Eu fazer o recurso para esse pregoeiro e o pregoeiro não aceitar o recurso. Quando eu digo não aceitar, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que houve, houve a aceitabilidade, a admissibilidade, o conhecimento do recurso, mas o pregoeiro não concorda com o teor. Ele fala, não, licitante está doido, eu não posso, isso aqui é inviável, eu não fiz isso errado. Ele não aceitando, ele perde o direito de reconsiderar. Se você perde o seu direito de reconsiderar como autoridade administrativa, você precisa então fazer o quê? Você precisa pegar todos os autos e encaminhar a autoridade superior, o famoso duplo grau de jurisdição obrigatório. Envio para essa autoridade superior e essa autoridade superior vai decidir sobre o recurso. Como ela já está com todo o processo na mão, essa autoridade superior, ela vai adjudicar e vai homologar. Então, voltando, quem adjudica no pregão, enrega o pregoeiro. Quando? Se não houver recurso ou havendo recurso, ele aceitar o recurso. Aí ele adjudica. Se ele não aceita o recurso, não aceita o teor do recurso, o que ele vai ter que fazer? Esse pregoeiro vai precisar juntar os autos e mandar para a autoridade superior. Professor Franklin, quem é essa autoridade superior? Gente, na verdade, para fim de prova, pouco importa. Pode ser um secretário de Estado, pode ser o prefeito, pode ser o governador, pode ser o ordenador de despesas. Para nós não tem importância. É só você lembrar que essa autoridade foi aquela autoridade que deu abertura no processo licitatório, lá no início, na fase interna. E é ela que vai fechar com a homologação e a celebração do contrato. Tudo bem? Bom, vamos então à nossa terceira pergunta desse bloco. O que é a famosa inversão de fases? Inversão de fases, realmente, é uma das diferenças que faz com que o pregão seja a modalidade mais rápida das outras modalidades. Nós temos no pregão duas inversões de fases, como falamos anteriormente. Nós temos a inversão da fase de habilitação, que no pregão é feita só depois da análise das propostas. No pregão, primeiro analiso a proposta, depois eu faço a habilitação documental. Analiso a proposta e depois análise de habilitação documental. Segunda inversão de fases. No pregão, lembrem-se, no pregão, primeiro adjudica-se. Depois homologa-se. Então, primeiro eu faço a adjudicação e depois eu faço a homologação. Ok? Continuando, então. Para encerrarmos, então, sobre a modalidade, os pontos mais importantes da modalidade pregão pela Lei 10.520, estamos falando, então, aqui do pregão presencial, lembremos, pregão eletrônico tem legislação específica sobre o assunto, pregão presencial, temos que falar das sanções. A Lei 10.520 estabelece que, no pregão presencial, a ideia básica daquele indivíduo que atrapalha o procedimento. Aquele indivíduo que apresentou proposta, como a documentação dele analisara depois, apresentou a proposta muito baixa e depois entregou toda aquela documentação errada, documentação faltando, algumas fraudes na documentação. Infelizmente, hoje em dia, é muito comum empresas comprarem certificações técnicas, capacitações técnicas e entregar ali no bojo da documentação licitatória. E, como, às vezes, alguns servidores estão abarrotados de serviço, o que acaba acontecendo? Acaba que ele deixa passar, às vezes não confere, etc. Então, por essa razão, a lei é muito pesada sobre isso. Ela fala que qualquer pessoa que atrapalha o procedimento, qualquer pessoa que entregue documentação falsa, faltando e etc., será descredenciada do SICAF. O que significa isso? Ela não poderá mais ter um cadastro ativo. Não é que ela vai sumir do SICAF, significa que quando você digitar o CNPJ dela, lá no Comprasnet, lá no SICAF, você vai perceber que ela está com restrição. Então, descredenciência do SICAF será suspensa por até 5 anos. 5 anos. Lembremos, gente, se você analisar o 8666, você vai perceber que lá a suspensão é de até 2 anos. Aqui não. Aqui a suspensão é até 5 anos. Então, por essa razão, eu tenho duas punições já. Olha só. Eu vou descredenciar do SICAF. Eu tenho suspensão de até 5 anos. Fora, fora, outras punições administrativas, civis e penais, de acordo com a legislação vigente. Gente, ficou claro, então? Então, a modalidade pregão, temos aí as informações mais importantes para fim de concurso público. Nós teremos outros módulos e, nesses outros módulos, trabalharemos algumas questões, inclusive. Muito obrigado e até nosso próximo módulo. Um abraço, gente. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau. 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 Tchau.